Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó negar Se Deus negar Como é que vai ficar, ó negar Diz que deu, diz que dá Se Deus negar, ó negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó negar Se Deus negar Como é que vai ficar, ó negar Diz que deu, diz que dá Se Deus negar, ó negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Deus é um cara, Deus adora, adora brincadeira Pôs pra me jogar no mundo, tinha no mundo inteiro Mas achou muito engraçado me botar cabreiro Da barriga da visão, eu nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó negar Se Deus negar Como é que vai ficar, ó negar Diz que deu, diz que dá E se Deus negar, ó negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará E se você vai ficar, ó negar Ou negar, ó negar, ó negar Obrigado.